E a edificação vinha com o tempo. Olha lá o que diz 1 Atos 21. Perdão, Atos, não tem 1 Atos. Navácia, Decomas. Olha o que diz Atos 21, 17. Olha, o Senhor já é ressuscitado. Paulo já havia recebido a revelação. Agora, olha essa passagem. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Estou lendo Atos 21, 27. Eu vou ler 17. Eu vou ler até o versículo 28. Olha lá. 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E, tendo os saudados, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Da incircuncisão. Ouvindo, deram-lhe glórias a Deus e lhe disseram, Bem, bem, irmãos, quanto dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Olha, meu irmão, a lei ainda estava em evidência? Não, por favor. Eu peço esta gentileza porque os pastores são desonestos. A desonestidade teológica é muito grande. Não porque a graça começou depois da cruz. Não, é porque Paulo pregava a graça. Sim, Paulo pregava a graça aos gentios, mas havia um confronto pactual. Os pactos se cruzavam. Tanto é que ainda tinha pessoas zelosas da lei. Por quê? O templo de pé. Diz o versículo de número 21. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. Quantos pactos existem? Dois. O que é que estava acontecendo? Ainda tinha pessoas depois da ressurreição, porque o templo estava de pé, ainda havia pessoas circuncidando os filhos e andando segundo os costumes da lei. Com Páscoa, com festas de Pentecoste, que Paulo foi, eu vou te mostrar daqui a pouco. Com todos os costumes da lei. Por quê? Porque embora Iaucha tinha cumprido ela no madeiro, e os judeus não recebiam aquilo como sacrifício humano, por questões de costume, eles continuaram obedecendo a lei por conta do templo estar de pé, o símbolo maior. Tanto é que eles iam ao templo. E você vai ler aqui agora que Paulo também vai lá no templo cumprir a lei. Versículo de número 22. O que se há de fazer? A conversa de Tiago com Paulo. Pois certamente saberão da tua chegada. Falando com Paulo, o que vamos fazer? Porque Paulo tinha ensinado que os judeus deveriam se apostatar de Moisés. Tinham muitos judeus lá, não iam gostar daquela atitude de Paulo. O que Tiago faz com Paulo? Olha lá. O que se há de fazer? Pois certamente saberão da tua chegada. Versículo 23. Faz, portanto, o que vamos dizer. estão entre nós quatro homens que voluntariamente aceitaram o voto. Costume judaico. 24. 24. O que que apagou? Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça e saberão todos que não é verdade o que se diz a ter respeito e que, pelo contrário, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Olha o que que Tiago falou. Falou para Paulo fazer de conta que estava guardando rapar a cabeça, cumprir votos e ele mesmo para as pessoas pensarem que ele guardava a lei. 25. Quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocado e das relações sexuais ilícitas. 26. Então, preste atenção nessa passagem, por favor. Então, Paulo tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no tempo acertando o cumprimento dos dias da purificação até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Segura aqui. Isso que Paulo está fazendo aqui é lei ou é graça? Lei pura, brabá. Jesus já havia morrido e ressuscitado? Sim. Jesus já havia revelado a graça a Paulo? Sim. Pera, se Jesus já havia ressuscitado, se ele já tinha revelado a graça a Paulo, o que é que está acontecendo aqui? O cruzamento pactual. Quer dizer que nos dias de Paulo, mesmo depois da revelação, ainda as pessoas estavam entrando no templo. Inclusive, Paulo entrou, acertou o cumprimento dos dias da purificação, que era abluções, conceito judaico, lei, Paulo, rapa a cabeça, faz o voto, faz a oferta de cada um deles. Quando que tudo isto terminaria? Quando este templo caísse? e o templo caiu, era a parousia. A queda do templo estava associada ao juízo, à profecia de Daniel, ao sermão escatológico de Alsa no capítulo 24 de Mateus. A queda do templo dava fim a fim à antiga aliança, remove o primeiro para estabelecer a graça de Deus. A graça de Deus para ser estabelecida, o templo tinha que cair. E uma vez que o templo estava caído, sem sacerdócio, sem levita, e aí a graça de Deus foi de fato e de verdade, perdão, estabelecida. Portanto, se Jesus não veio ainda, nós estamos vivendo este mesmo conflito. Vamos ter que rapar a cabeça, porque esperar ele vir para remover o primeiro pacto. É isto que os pastores não conseguem entender que está aqui há anos e eles nunca entenderam. Olha outro conflito pactual. Olha lá. Primeiro de Timóteo, capítulo 5, versículo de número 9. Não seja escrita senão viúva que conte ao menos sessenta anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. Dez. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a tribulados e se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Olha, 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 lavado aos pés os santos. Isto aqui é graça ou isto é um costume judaico? Costume judaico. Como é que Paulo está pregando esta lei? Quando é que tudo isto terminaria? Quando Elsa voltasse, quando o templo fosse retirado, enquanto o templo estivesse de pé, os pactos se cruzavam. E o que é que Elsa disse? Remove o primeiro para estabelecer o segundo. isto é fácil de entender que a igreja não quer. A igreja não quer porque isso dá ar de santidade. Mas é Paulo pregando. Olha o rudimento da lei na boca de Paulo a Timóteo que vivia dentro daquele contexto. O templo está de pé. Típica. 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 Não quer Típica. Típica.